Música O papo de paddock agora com o Max Mohr na Mercedes Challenge Senhor Max, né? Muito mais experiência do que hoje em vida, a gente não pode falar tu, você, então senhor Fala pra nós um pouquinho dessa sua história no automobilismo O contato com a Mercedes Challenge e o fato de dividir a pista com o Christian Já foram colegas de equipes, apesar da diferença dos carros Mas tem esse sentimento diferente de poder estar com o seu filho na pista, né? É sempre uma honra pra mim, é sempre muito bom Eu fico muito feliz em ser condecorado por Deus e de poder estar dividindo com uma outra geração Que é, no caso, o meu filho Um esporte tão competitivo Enfim, o fato de estar junto com ele me engrandece bastante Eu gosto demais Certo que com duas categorias diferentes, como nós estamos andando Não existe uma competição de fato na pista Mas estamos se cruzando na pista pelo fato de largar junto Mas em outras ocasiões já tivemos em carros separados Disputando a mesma categoria E aí fica bem interessante E na hora de dividir uma curva com ele, com carros, né? Da mesma categoria, como é que fica o coração? Ah, fica, ele fica um pouco dividido, né? É... A gente dá uma facilitada, se for o caso É... Já aconteceu isso Mas, num primeiro momento, tu fica de igual pra igual Mas, lá no fundinho, tu dá uma aliviadinha Agora fala pra nós a sua história aqui no Mercedes Challenge São quantos anos de categoria? Como é que está a sua temporada? E o que projetar pra daqui pra frente, até o final do ano? A Mercedes, pra mim, foi a... Vamos dizer assim, uma categoria De... Realmente Mais, mais... Como é que eu vou dizer? Mais... Mais branda Uma categoria que você... Você consegue... É um carro que não te cansa tanto É um carro que... Que te oferece uma segurança bastante grande E... O circo da... Da categoria é muito bom As amizades O pessoal da categoria A gente se... Se dá muito bem Então, eu... Eu vejo assim que... Tô na categoria certa Até pra minha idade Pra... Enfim O... O que eu almejava pra esse momento Eu acho que tá... Tá com um desfecho muito bom Tá certo Sucesso pro senhor nesse ano de 2016 Que os resultados Venham conforme a sua expectativa E... Tudo de bom Um grande abraço no coração É... Pra... Pra... Pra mim é sempre uma honra Ser... É... Entrevistado por essa... É... Emissora Ou esse canal TVCão E... Deixo aqui um abraço Deixo aqui um abraço pro Chico E... E torna a dizer Eu com 63 anos Eu tenho muito orgulho E preencho bastante o meu ego E estar presente É... No meio dessa... Desse circo automobilístico E no meio dessa juventude Que aflora ao meu redor 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 Que aflora ao meu redor